Vaga! Mundo! Tantantã! Bom galera, voltamos aqui com o Seu com o Laço Arquezinho e mais uma vez aqui com ele, Silêncio, fala Silêncio! Fala pessoal, beleza? E também aqui uma visita com o Cronos, ih, cadê o Cronos? Cronos? Tá lá embaixo o Cronos, né? É, o Cronos tá resolvendo os negócios aí, parece que um tubarão pegou ele lá no piscinão de Ramos lá. É, tubarão não, tubarão não. Mas eu acho que ele não parou não, ele não falou nada com a gente, então deve continuar ainda, mas vamos continuar aqui a séria que a séria não pode parar, então vambora. É, parece que ele o tubarão pegou ele lá no piscinão de Ramos o negócio assim, botou uma bala perdida lá no rio lá. Não tem tubarão lá no piscinão não, mano. Tem sim, velho. Você já foi lá? Não sei não, mas o tubarão morre naquela água. Ah, agora eu sei onde você tirou as férias dele lá no piscinão. É, foi o piscinão de Ramos. Olha aqui, olha a cor que eu fiquei aqui, olha aqui. Fiquei azul, verde, sei lá. Pode ver. Ele foi lá do Pantanal pro piscinão de Ramos, velho. Pois é. Fui, ó galera, vamos, ó, pegamos os piteiros, deu tudo certo, ai meu Deus, vamos. Pois é, então, vamos... Hoje a gente vai dar uma upada nos piteiros, né, inclusive esse aqui tá precisando muito upar. É, o meu também tá precisando muito upar. Ah, o seu tá, né, vagabundo. Eu vou só escoltar vocês lá, ó. Galera, olha, existe uma grande chance de perder os piteiros, tá, não vai ficar bravo. Exatamente. Os piteiros tá mais fracos agora. Ah, você viu que saiu uma... Acho que já sei por que ficou ruim os bichos que voam, porque tá sendo uns novos aí. Aí os caras querem recalchutar os véi, tá ligado? Minhoda, minhoda, minhoda. Minhoda. Olha, meu Deus. Aqui já. É melhor pegar um sozinho, né não? Tem dois aqui. Tem cobra não. Vamos pegar aquele que tá ali em cima, ali, ó. Tinha uma cobra ali, ó. Tem duas cobras ali, hein. Esse aqui tá perdido. E tem cobra nele, merda. Tem duas, tem duas, cuidado. É só não dar rasante, muito rasante, que a cobra não pega. Tem quatro cobras ali com ele, véi. Ok, olha a estamina, gente. Se tiver que pousar, vai pra longe. É você que faz aquele troço, né, nhaum, assim, né? Você faz nhaum. Aí. Nhaum. Consegui fazer um nhaum desse. Pô, eu nem sei se eu tô batendo, véi. Já tá indo pra água. Ah, ele caiu, ele caiu. Ele tá caindo pra água. Não, pera aí, volta aqui. Quando é que a cobra, hein. Quando é que a cobra, hein. Quando é que a cobra, a cobra tá vindo. Vou pousar que minha estamina ficou ruim. Meu bicho tá bem ruim de estamina. Ah, uma outra metade ainda, cara. Olha a cobra. Alguém tá aí parado. Cris, é você. A cobra não alcança, ela é muito pequena. Mas ela tá muito perto de você, velho. Mas ela não alcança, eu tô alto. Jacaré, jacaré. Ai, meu Deus. Jão, jacaré. Só o vento. Ai, meu Deus, que medo. Pô, velho, esse miota não morre, véi. Bata tudo que tiver ali, então. Sim, dá. Cuidado com a água, gente. Se descer e for pra água, é GG, viu? Ó, ele tá sangrando, gente. Tá correndo já. Ai, cara, eu preciso parar. Tem lugar pra parar. Muita cobra, gente. Vai pra montanha lá. Eu vou tentar parar nessa pedra aqui, gente. Olha só. Vai lá, Cris, tá mais forte. Ai, eu vou ficar assistindo aqui. Ai, meu Deus. Você tá seguro aí, Silêncio. Não tem nenhum bicho ainda aí, não. Ai, meu Deus. Pô, o jacaré tá querendo roubar nosso miota aqui. Sim, ele é safado. Eu tô batendo na bunda do miota aqui. Pô, eu tinha que diminuir a durabilidade desses miotas, não? Ou é só... A força... Ih, matou. Morreu. Nossa, ganhei XP pra caralho. 58 XP, cara. Sério? Sério? Aí vem as moscas. Ai! Opa, opô, hein? Também ganhei XP, hein, moleque. Olha o miota correndo aqui. Não, não, não. Eu encostei na água. Eu caí na água! Cadê você? Me ajuda, me ajuda, rápido, galera. Aonde tá você? Aperta a J, aperta a J, Cris. Aperta a J. Cadê o meu... Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aberto. Tá indo, tá indo. Tá em cima de você, só subir nele. Ah, jacaré, jacaré. Ufa! Sai, sai. Ai, meu Deus. Vê, galera. Nosso piteiro tá bosta. Não tá aqui nem aquela vez lá, não, bicho. Lagou aqui o negócio, velho. Pois é. Tá dando umas travadinhas mesmo. Sim, apareceu muito bicho, gente. Ó. Mas tá dando bastante XP. Quando mata bicho, viu? Ganhei quase 60 ali, velho. Aí, aí, ó. Vamos ficar dando ponto no nome, velho. Vamos ficar... Ai, gota mosca! Ai, eu fui estuprado! Cadê? O batalhão de mosca, moleque. Vou cair. Ah, é mesmo? Que louco. Peraí, alguém dá um C aí. Ah, eu dei, mas errei, cara. Errou! Eu vou sair do Pantanal, moleque! Caraca, que porra é essa aqui? Olha, quanto que tem? Nossa, cara. Tu level 171? Caraca, velho. Ok, Cris, só veio de me ajudar. Ajudar ainda? Sim, eles vieram pra trás de mim. Mais um down. Cadê? Cadê? Não, senhores passageiros. Tá atrás do Cris, tá atrás do Cris agora, mamma moça. Sonho! Manobra, manobra vaziva. Ok. Cuidado com as cobras. Onde aí? Tô tendo que pousar, viu, gente? Eu também. Eu também, só que não. Vou pousar naquela pedra lá que eu tava, velho. Eu tentei pousar nela e fui pra água, velho. Mas isso aqui é só pra quem... Pra quem é pró. Pra quem manja. Esse cara chamou de trouxa, velho. Olha lá, eu pouzei. Olha lá, olha lá, olha lá. E as cobras tão vindo? Será que ela sobe aqui? Sobe, sobe. Eu parei numa outra e ela começou a subir. Ai, vai embora, vai embora. Tchau, Cris. Ó, tá tretando aqui, gente, ó. O que que é? Um jacaré com um mioda. Vai matar ele? Dá pra matar ele? Porra, minha galeura, morre. Ele tá fugindo, gente. Ele tá fugindo. Não usa o C. Olha quanta mioda. Quanta... Tá atacando em Edron. Aí. Aí morreu. Aí morreu. Caraca, eu peguei pra mim. Olha as cobras vindo, olha as cobras vindo. Ok, larga essas cobras aí embaixo. Ó, outro mioda ali, gente, ó. Pra onde que eu tô olhando? Vou cagar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá meio burrado ali, né? Porra, Cris. Olha lá, quanta mega neora, velho. É tudo mega atrás de mim, tudo neora. Tudo neurada? Olha aqui, gente, por favor, ajuda. Onde? Atrás de mim. Pega aí, Jean. Tô vendo. Tô pegando já. Vai, calma aí. Eu não consigo matar mais essas moscas assim, cara? Fazer um engral. Eu também não. Eu tô tendo que bater assim. Antigamente você podia dar 10km de distância que matava elas, né, velho? Eu acho que eles nem falam até o C, velho. Ai, meu Deus. Acabou? Não, tem mais um. Meu bicho tá me seguindo. Deixa eu... Tá, tá me seguindo, né? Caraca, mano. Olha esses moscas. Não morre, velho. Ah, puta, mas que bicho chato, cara. Agora tá batendo em mim. Ai, cobra, cobra. A cobra, cobra. Ó, três cobra, um jacaré. Cuidado, hein? Porra, mano. Vou pousar o PEI. Não, cara. Não tá fácil, não, cara. Eu tomei o PEI aqui. Eu vou colocar o quê? Vida, né? Vou colocar até 1.500 de vida. Nossa, o PEI 2 leve eu não tinha visto, cara. Eu tava ali, ó. O PEI e estamina, o cara põe vida. O PEI e estamina. Sério? O pinteiro é meu, poupa o que eu quiser. Ó, o mioda aqui na terra, gente. Esse aqui tá bom, hein? Ah, beleza. Não, pinteiro burro. Não, pinteiro burro. Não. Ó, isso aí é o mioda na terra, ó. Ó, o mioda na terra é bom. O que é isso? Tem um pinteiro fugindo aqui, velho? Que porra é essa? Cuidado com a cobra. Cadê você? Eu tô perdido, hein? A gente tá perto daquela pedra que você gosta de pousar. Tá, tô indo. Eu não gosto de pousar. Ai, adoro sentar naquela pedra. Pedra gostosa. Aqui, ó. Na sua direita. Aí tá vindo outra cobra. Ó, cuidado da cobra, gente. Tá vindo mesmo. Sim, duas cobras. Essa você tá batendo o mioda. Não. Morreu. Ok. Opa, passou de leva de novo. Ô, tá upando bem, velho. Caraca. Vamos lá. Mele damage. Ó, também upei. E deu, deu ru. Deu ru mesmo. Vish, vixi, 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 vixi. Eu tô no alto, tô no alto, no alto. Seguro. Aí, voltou, voltou, voltou. Boa. Eu já tô com noção. Aqui, ó. Mais um mioda ali na ilhazinha do meio, ali, ó. Opa, vamos lá. Caraca, velho. Tá muito bom pra upar, velho. Não, não. Eu tô com medo de uma cobra dessa levantar bem dura, assim, pra cima. E me... Que delícia. Ai, se ela fizer isso, eu vou gambar. É, gente. Ó, o Chris tá se revelando, tá vendo? Tô imitando essa coisa só. Ai, meu Deus. Quase morto. Morreu. Já era. Nossa, o mioda era level 8. Que vagabundo. Ó, a cobra bateu em alguém. Foi em mim. Pegou? Foi você? Ai, gonna die. Vai pra terra, vai pra longe, qualquer coisa. Olha, a cobra tá querendo voar, rapaz. Pois é, eu falei, mora, ela vai ficar de pé ali, ó. Quero ver quem não pega ela. Pô, olha. Olha, uma cobra brancona, velho. Olha o jacaré. Pô, tem muita cobra aqui, velho. Que porra é essa? Tem mesmo, cara. Tá louco. Alguém pode matar essas moças atrás de mim, velho? Eu, cara, tô sem stamina. Ah, foi pra cima, foi pra trás do silêncio agora. Ai, meu Deus. Ok, morreu duas. Caraca, velho. Pô, como pinteiro é bom, né, velho? Ai, que saudade. A melhor bicho do jogo, né, cara? Pra mim é. Pra mim também é. Não, eu não gosto. A água é peluda. Sim, tem pena, velho. Me fala, você confia em algum bicho que tem pena, velho? Olha aqui a cobra matando... Nossa, tataruga e tal. Vamos dar uma surra naquelas cobras ali? Hum, não quero não, Cris. Tô feliz com o meu pinteiro. Dá muito XP a cobra. Ai! Dá cinco vezes mais XP. É sério, olha lá. Meu pinteiro tá super fraco. Uma pancada que a tomada da cobra vai desmaiar. Então tá, eu também acho. Cara, vamos procurar mais minhota aqui. Olha lá, cinco cobras atrás do silêncio. Não tem não, não tem não. Mentira. É mega milho. Ah, ó cara, que bicho chato, velho. Ó, mano. Essas moscas aqui, velho. Me ajuda, pô. Eu tô tentando ajudar. Morre, porra. Aí morreu. Vamos caçar outro lugar que tem a minhota, então. Vamos continuar aqui perto do pântano, assim que costuma ter. Tão me vendo? Tô vendo. Levanta aí, Silêncio. Você tá indo? Calma, eu tô esperando a estamina. Pronto, agora eu tô aqui. Tá me vendo aqui. Agora eu tô aqui. Então vamos. Vamos embora. Foi ótimo. Vamos ver. Ó, já tá uns 20, 30% já pro próximo level. Ó, tá facinho de upar, mano. Sim, né? Tá bem de boa mesmo. Tão um arca azul caindo aqui. Ah lá, um dragãozinho mata. Ó, tem um mioda aqui embaixo, mas tá no meio do pântano, velho. É, meio... Esse arca azul é bom, não é não? Acho que... Eu não sei, velho. Eu não sei. Faz tanto tempo que eu não pego isso que eu até esqueci qual que é a ordem dos fatores. Ah, os fatores do altera produtos. Aqui no arca altera. Ai, eles foram embora, gente. Ai, meu Deus, vamos. Queria pegar o arca? É, pensei que tivesse coisa boa, né? Tem não. Ó, tem jacaré ali embaixo. Jacaré, hein? Jacaré, hein? Fiômia. Um casal de fiômia ali embaixo. Cadê os jacaré? Tá sozinho? Tá aqui embaixo, sozinho. Ele é um sapo, ó. Ok. Vamos fazer uma bolsa de jacaré. Cuidado com o sapo. O sapo é um pouquinho perigoso, só cuidado com isso. Uma linguada de sapo e a gente cai também. Ok. Level 8, ó. Morreu rapidinho. Morreu já. Ah, vagabundo, hein? Nem esperou o sapo, o... O bicho pra morrer. Cadê? Ó, aqui na frente, ó, dessa pedra. Ó, vi, eu vi. Eu vi. Tem mioda e jacaré. Eu vi um mioda lá sozinho, lá do outro lado. Vou atacar o mioda. Caraca, barulho fresco. Ah, ele tá com uma... Ah, não. Tem umas cobras aí. Cuidado, viu? O jacaré é esse também. Ai, pantanal da minha vida. Cuidado com a água. Não tá dando pra enxergar direito. Morreu. Eu pei. Passagem de morte pra mim. Ai! Tem dois jacaré aqui. Dois jacaré. Que susto, você quer dar cobra. Olha a estamina. Quase morto os dois. Morreu. Morreu. Morreu o sarcola. Sarcola. Foi pro sarco. Olha lá, pro alto. Vamos ali pra cima. Pro alto e avante, que eu sei que ele tem um mioda. Ó, cara, agora eu precisava descansar um pouco, velho. Meu piteiro tá... Achei dois miodas, galera. Vem pra cá. Vamos pousar aqui, ó. Pera aí. Eu preciso descansar, pera aí. Sim, eu vou descansar também, mas vem. Descansa assim aqui, ó. Desse lado. Ok, então vem pra lá. Pra cá, ó. Silêncio. Vem comigo. Ai, meu Deus. Agora que eu pousei. Tá, vamos lá. O que é aquilo lá? Dois miodas de bunda vermelha. Ih, o pô fui eu, cara. Não foi o bicho, não. Como foi o pô? Eu pei. Pô, meu bicho tá cheio das carnas aqui, velho. Não, piteiro. Cobra, Cris, cobra. Ai, eu pusei em cima dela. Pode derrida a pedra. Tá subindo. Ai, obrigado, Cris. Caraca. Deu tempo dela me picar, velho. Eu vi, pô. Nossa, que picar gostosa. Que bosta, cara. Você conseguiu recuperar aí hoje, Silêncio? Não. Eu pusei lá do outro lado, velho. Ah, as cobras vazaram. A cobra caiu. A cobra caiu. Pode pousar aí onde tava o Cris, que tá seguro agora. Ai, pusei em cima da cobra. Vou começar a bater aqui no meu. Láfras do Jean, viu? Tá vendo aqui a minhada, Jean? Outra, outra, outra. Ó, chega no cobra, chega no cobra. Ai. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Não pode descansar nessa porra, não. Tô batendo também, Cris. Bate aí nos minhada. Só toma cuidado no rasante pra não dar muito... Sim. Eu tô ficando o máximo que eu consigo em cima. Oi, eu gapiei de vocês. Como é que tá? Meu nem desce. Nem desce? Ah, então tá de boa. Não precisa nem mover, então. Fica só parado apertando o botão. Mas cuidado que a cobra tá ali meio nervosa, hein? Tá esperando o rebote. É, tá esperando só o... Fica parado aqui. Fica sempre andando que aí a cobra não... Não pega. A cobra morreu? Não, tá matando a mioda. Sim. Nossa, que traíra, velho. Aí morreu. Tá me aparecendo mensagem de morte pra vocês? Essa aí não apareceu, não. A cobra ganhou a morte. Essa aí... Eu matei a mergadinha. Boa, 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 boa. Nossa, ganhei aqui pra caramba, velho. Você é louco. Open stamina e open stamina. Ah, nossa, tá dando um lagzinho pra poder upar aqui, velho. Eu não tô ganhando muita coisa, não, mano. As cobras tão queimando o filme. Sim, essas cobras rombadas. Ó, 916 dividiu agora, ó. Matou um monte de imagineros aí. Magineura. Magineura? Ó, pra cá tem mais, gente, eu acho. Ali, ó. Imagina, ótimo. Eu não tô te vendo. Eu tô aqui onde você pousou, Cris. Tá me vendo aqui? Ah, tô vendo. Atrás aqui. Vamos pousar aqui, então, na descansada. Cuidado, que a cobra tá viva lá ainda, aquela cobra. Cobra safada. Mas tá vindo. Olha lá, olha lá, olha lá, a danada vindo. Olha lá, a danada vindo. Ai, voa. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, eu vou descansar pra lá aqui, ó. Vamos descansar lá que só tem uma fiome. Olha lá, fiome. Fiome é do bem, vai carinho nele. Aonde tem fiome, é, cara, é porque tá tudo certo. Bichinho do bem, olha lá. É verdade, né? Onde tem fiome é um lugar pacífico. Ai, que delícia. Lugar em paz, aí. Pronto, descansei. Descansando na grama, tranquilamente. Ai, já deu uma boa upada, hein, cara. Nossa, eu tô com muita carne, galera. Eu também, eu tô com o Prime também pra caramba, velho. Cara, eu peguei um troço muito massa no jacaré, velho. O quê? O quê? Vou dar aqui pra você. Olha aqui no piteiro aí do Cris. Aqui, ó. Vou colocar no piteiro do Cris, tá? Nossa, achei de Prime no piteiro do Cris, não tem nem como. Tá no final lá. Tá com muita Prime, cara. No final? É. Não tem como. É só jogar. Aí. Vagabundo. Boa, cara. Bom, olha, por essa cagada aqui, foi a dica. A gente deu uma upada aí nos piteiros. Deu pra dar um level bacana, né, pra vocês verem como é que tá os piteiros aí. Ó, que tá bonito os piteiros, né? Então, eu vou ficando por aqui. Diga tchau, excelência. Falou, galera. Valeu. Diga tchau, Jean. Falou. Falou.